Oi gente do YouTube, eu não estava postando vídeos porque eu não tinha o que postar, eu não sabia o que postar, não sei se fazia uma animação, não sei se eu não sei o que ia fazer um concurso, não sabia. Aí depois eu tive aniversário, foi dia 17 de dezembro, já passou meu aniversário e aí eu estou aqui na casa do meu avô e da minha tia. E de presente eu ganhei uma calopsita, calopsita, acho que era assim o nome. E eu queria uma ajudinha a vocês, é uma fêmea, tá? Essa aqui que está à minha frente, esses aqui atrás são da minha tia, tá? Mas essa aqui que está sozinha, ó, essa aqui que está sozinha, que eu estou mostrando para vocês, é uma fêmea, a mulher que nos atendeu, eu falei para ela se era uma fêmea ou macho, e ela falou que parece ser uma fêmea, mas também pode ser macho. Mas eu acho que é uma fêmea, por a cor, por a cor das plumas. Então, eu escolhi dois nomes, um é Lili e outra é Sasha. Eu quero que vocês escolhem qual dos dois vocês preferem, tá? Eu vou colocar aí nos comentários, tá? O nome de Lili e de Sasha. Qual o mais comentado vai ganhar, tá? Então, comenta aí nos comentários qual o nome vocês preferem, ó, Lili ou Sasha. Vocês, inscritos, vão escolher, tá bom? É isso, tchau. Gente, eu quero falar para vocês que eu tentei postar esse vídeo aqui no meu telefone, tá? Só que não está carregando. Não está carregando, tá? Eu deixei assim para mostrar para vocês que eu não consegui postar no meu telefone. Então, por isso que eu peguei o meu tablet e comecei a gravar. Me desculpem por a imagem do meu tablet, que é ruim assim mesmo. Eu gravei no meu telefone porque era mais, 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 melhor a câmera. Só que a câmera do meu tablet é muito ruim, mas era isso mesmo, tá? Eu quero que nos comentários, tá? Você escolhe os dois nomes, Lili ou Sasha, tá?